Música Artibano Inhoato, presidente da CDL, como é que o senhor avalia essa audiência pública que discutiu um assunto polêmico, mas importante para a cidade, que é a questão da carga e descarga. Boa noite. Boa noite, é uma honra estar aqui. E é o seguinte, a realidade disso tudo é em prol do nosso logista, a Câmara de Dirigentes e Logistas. A nossa preocupação realmente é com os logistas, evidentemente, mas isso vem beneficiar todos, independente de ser associado ou não. Até porque hoje é complexo a entrega para as lojas, entregas que são feitas, e a ideia surgiu em reuniões que a gente fez na CDL, juntamente com o secretário de Trânsito, Clodoaldo, e alguns senhores proprietários de transportadoras que vivem essa realidade, digamos assim, e essas coisas que acontecem de uma forma meio ilegal aí. Então, e até porque hoje o pessoal está cobrando 10 reais de um caminhão com a tonelagem baixa, um quarto de tonelada, e está pagando 10 reais. Então, o que a gente pensou em conjunto com esse pessoal? O pessoal do trânsito, da prefeitura, evidentemente, mais as transportadoras que vivem essa realidade hoje, arrumar um meio, uma forma de simplificar isso, e que fosse bom para todo mundo. Então, hoje, como você pode observar, a nossa realidade aqui foi bem, foi legal o que aconteceu aqui, até porque há um interesse de todo mundo, e chegou-se nesse consenso. E, realmente, o que vai acontecer agora? As pessoas vão pagar 4 reais em vez de 10, e vão fazer as entregas em todos os locais que elas quiserem, que quiserem não, mas que for necessário. E eu acho que isso vem trazer e vem de encontro as necessidades que a gente quer. E eu acho que ficou bom para todo mundo. Claro, vai existir algumas inconformidades, vai, mas nós temos que viver essa realidade para depois, então, e nos amoldando a essas necessidades e essas condições que vão surgir, evidentemente, porque houve uma mudança em uma lei de 2015. Só que, aquele detalhe, você tem que ir se evoluindo, até porque a nossa cidade está crescendo, graças a Deus, e se fez necessário que essa lei de 2015 fosse mudada, digamos assim, e para melhor, quero acreditar. Então, pedimos um pouco de paciência para todos, mas que aguarde um pouquinho, que as coisas, o objetivo disso tudo, essas mudanças, e a mudança traz um pouco de insegurança para todo mundo. Mas, tenho certeza, vai ser bom para todos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.